Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Parque Tu. Olá, eu sou o Ricardo da Escola Parque Tu. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike. Como é de prática, nós temos as perguntas que foram formuladas no intervalo das duas semanas, semana passada e hoje. A gente vai começar lendo elas, respondendo elas primeiro, para dar preferência e prioridade para as pessoas que interagiram com a gente durante a semana. Mas fique à vontade também de comentar e de mandar suas dúvidas, que a gente vai fazer o possível para responder elas hoje. E caso não dê tempo, semana que vem a gente está de volta e a gente traz as respostas para vocês. Mas antes de mais nada, quero convidar você para se inscrever no canal, marcar a opção de notificação para receber todas as novidades da escola. Essa semana a gente tem um vídeo muito interessante para mostrar para vocês sobre a história de um aluno. Então, vamos lá, Ricardo. Começa aí com as perguntas. Vamos lá, a primeira pergunta aqui é do Guilherme. Então, a pergunta é, estou com uma Scott Spark 960, passador M6000. O dono quer colocar um SRAM GX e pergunta se o Freehub suporta 12 velocidades. Qual que é o modelo do Freehub, do passador? Passador M6000. M6000. M6000, mano. Meu amigão, não faça isso. Não vai funcionar direito não, tá? Você está misturando duas coisas, marcas e... Tecnologias. Velocidades. Né? O GX não vai funcionar. Não vai funcionar não. Então, a próxima pergunta é do Alex Ribeiro. No SRAM, qual o melhor? NX ou o GX para a Estradão? A Estradão, XCO e XC. Então, são para cada um deles, provavelmente. O GX tem mais... O Freehub é... O sistema de fixação do K7 é o XD. E o NX, ele é spline. Então, é diferente. São duas tecnologias diferentes. A questão do peso, está muito relacionada à diminuição de peso também. O GX, ele tem mais componentes com uma liga melhor de alumínio e alumínio. E o NX, ele tem aço e aço carbono. O que mais? A questão de performance, troca de marcha, eu acho que é bem parecido os dois, né? Tem muita diferença. Eu uso o NX em uma bike e tem uma ou outra com XO. Eu não sinto muita diferença na troca de marcha, não. É mais na questão de material mesmo. É. Aí influencia peso e assim por diante, né? E a pergunta agora do Jackson. Olá, meus amigos. Qual o valor que vocês cobram para cortar o conduíte? Na verdade, não é o conduíte, né? Deve ser a mangueira do freio hidráulico e com o material nosso. Isso é uma pergunta difícil de responder, assim. Falar para você, cobra tanto, o valor é tal. Porque está muito relacionado com os seus custos. Então, você tem que levantar quais são os seus custos para depois a gente poder começar a falar de um possível valor de venda. Então, não tem um número específico para isso. Até porque a gente está em regiões diferentes. Aqui em São Paulo, em uma rua, o custo do IPTU é um. Na rua de trás, às vezes, é um terço, para você ter ideia. Então, dá para se cobrar a mesma coisa? Simplesmente de um quarteirão para o outro? Não dá, porque os custos são diferentes. A gente tem parceria com uma empresa que desenvolve um software que se chama Bike Conecta. E dentro desse software, tem uma das funções dele é fazer cálculo de custo de serviço. Lá você consegue ter essa ideia. Tem também no nosso canal do YouTube um vídeo que foi feito por mim há uns meses atrás explicando todas as funções do Bike Conecta para uma melhor gestão da loja, do negócio. E uma das funções é essa. Então, recomendo você assistir o vídeo que está no nosso canal do YouTube no site da escola, na parte de EAD www.escolapark2.com.br EAD, lá tem cursos online e um dos cursos online é o do Bike Conecta que é gratuito, você pode se inscrever totalmente gratuito, sem nenhum custo para você para você aprender a fazer esse cálculo e não depender do nosso achismo para te falar quanto custa o seu trabalho. A próxima pergunta eu acho que já foi respondida porque é dentro do mesmo assunto, né? Assisti o vídeo do Felipe, assisti o vídeo de vocês no Westbike e tem uma pergunta como vocês calculam o preço de uma lavagem de bicicleta? Então, acho que já foi respondido mas era uma dúvida aí do Felipe. Beleza, próximo. Próxima pergunta do Alan. Eu estou com uma suspensão aqui e que está vazando o ar. Já fiz de tudo, já troquei os O-rings o pistão pneumático e ainda vaza. O que eu faço? Putz, assim é difícil de responder, né? São pequenas coisas que podem estar acontecendo dentro da suspensão para fazer com que ela vaze. Às vezes, o fato de trocar o O-ring não quer dizer que vai funcionar 100%. Ele pode estar defeituoso, a lubrificação pode ter sido feita errada, a montagem pode ter sido feita errada, ou existe uma incompatibilidade do O-ring com a peça. Pode ser muita coisa. Acho que uma análise física é o mais sensato a se fazer. Se você não é mecânico, procura no site da escola, na parte de alunos formados, um mecânico, uma loja, um mecânico que tenha capacitação da marca do seu produto e vai falar com ele porque ele vai estar totalmente capacitado para poder te atender e resolver seu problema da melhor forma possível. Jóia. Agora, a próxima pergunta do Fábio Costa. Vocês podem me indicar uma marca boa de rolamentos? Pois estou tendo problemas com as marcas que estou testando aqui. Uso o mais, mais o 6200. 6200 é rolamento industrial convencional, né? Está presente aí um monte de máquina, motor de moto e tal. Bom, rolamento de bom, qualidade boa para bicicleta, basicamente é enduro, né? Enduro é o que a gente tem hoje de melhor no mercado. Próxima pergunta agora do Fabiano Silva. Estou com uma bomba de suspensão canandeio que estragou o conector da válvula da suspensão. Tem como comprar só o conector separado? Você pode procurar uma empresa que faz mangueira de alta pressão e eles conseguem montar isso para você novamente. Pergunta aqui do Rafael Dantas. Oi, galera. Tem um cliente que veio aqui na oficina e me deu uma canseira. Normal, né? O freio trazer o alívio dele está agarrando os pistões e ele colocou o freio aqui na oficina há três anos atrás. Só que você está achando que durou pouco. Vocês já passaram por essa situação? O que fariam? Só três anos, né? Só três anos. Cara, isso é o que mais acontece, né? O cara comprar a bicicleta, usar ela um pouquinho, três, cinco anos, três anos, e falar que o pneu gastou rápido. Isso é o que mais acontece. Ainda bem que acontece, porque o cliente não tem noção do tempo passando e está aproveitando o uso da bicicleta, né? Porque senão ele não teria gastado. Mas isso faz parte. Infelizmente, faz parte. A gente tem, falando do Bike Connect, uma coisa que você pode fazer para minimizar esses problemas, dentro do sistema tem uma função que gerencia a manutenção das bicicletas. Então, através da utilização, ele vai avisando o consumidor o tempo que tem que se fazer as manutenções. Mas dessa forma, três anos vão ficar mais... mais... atingíveis ao cliente. Então, vai ser menor o tempo dele. Oh, recebi uma notificação de manutenção, tem que levar para fazer manutenção. Talvez dure mais, né? Com certeza vai durar mais, né? Manutenção preventiva, sem dúvida, vai durar mais. Próxima pergunta é da Júlia Alves. Os cursos de vocês são mais práticos ou teóricos? Qual curso de vocês a prática é maior? O maior curso com prática é o avançado, porque são dois dias e a gente fala muito sobre a prática. O Ricardo, inclusive, é o instrutor. Prática e teoria é uma coisa muito relativa, né? Porque a teoria de ler o manual, por exemplo, que a gente ensina, ela vai ser prática. Porque você vai ter que procurar a informação da sua peça, do componente que você está usando, para poder executar uma boa manutenção física. Se você não souber a teoria, você se compromete na prática. Se você só souber a teoria, você não sabe aplicar ela na prática. Então, a gente tem as duas coisas muito bem fundamentadas e encaixadas uma na outra, onde a gente tem um período da aula teórico e um período da aula prático. Mas, uma continuidade de aprendizado não é uma coisa totalmente teórica e também não é uma coisa totalmente prática. E é a ignorância de quem ensina a falar que a prática é a melhor solução para aprender. Porque não é, né? O dinheiro não constrói a casa, olha ela de fora e fala ah, eu errei aquela coluna ali e vai arrumar. Não, ou ele faz na teoria para construir uma coisa muito bem feita ou ele vai ter que derrubar e fazer tudo de novo, né? E olha o custo que envolveu tudo isso. Então, o papel da escola é esse, é ensinar as pessoas a planejar, a fazer a leitura correta das peças, das fotos explodidas, dos manuais e de tudo mais. E, através disso, ela ter conhecimento técnico para poder aplicar de forma sensata e lucrativa na parte prática. Porque, se não, né? Fica só uma coisa de desmontar e montar não é a ideia da escola, né? E é ignorante e faz um serviço para o mercado quem ensina dessa forma. Bom, agora a gente vai para um breve comercial. Vocês vão conhecer a história de um aluno aqui da escola, muito inspiradora. Para a gente é sempre inspirador. No começo da aula, quando a gente pergunta para os alunos qual que é a história dele, né? É o que motiva a gente para poder dar aula. A gente quer dividir um pouco isso com você. Então, vamos lá. Conheça a história desse cara aí e identifique-se e venha fazer parte dos melhores. Como influência das pessoas falando que eu manjava um pouco de bicicleta e agora mais a minha vontade, falei, cara, vou abandonar tudo o que eu fazia e vou mexer com bicicleta. 50% da minha vida já era pela bicicleta. Ela transformou a minha vida e aí eu fiquei 50%. A minha vida ficou com bicicleta. Daí eu achei que vou conseguir, agora vou conseguir fazer ela ficar 100% da minha vida. em 2017, eu fiz um... eu estava gordinho, estava com 93 quilos e aí eu passei no médico, passei pelo médico. O médico falou que eu estava... o estômago estava com estômago ruim, estava com um problema no pâncreas, problema no fígado. E aí eu comecei... ele falou, tem que fazer algum esporte, tem que fazer alguma coisa. Precisa... senão você está enrolado. E aí tem um grupo lá de Serra Negra que vai todo... vai todo ano, vai lá parecida, o pessoal vai e faz essa... essa arrumaria. E aí eu comecei a participar, mas eu ia no apoio do pessoal, só ajudando o pessoal, na água, e tomando a cerveja, e bagunçando, aquela bagunça do normal. E aí eu falei, vamos comprar uma bicicleta, né? Aí eu comprei a bicicleta, pretendei andar, andei um pouco só, e gostei, mas nunca mais ando nisso. E aí que aconteceu, eu fui no médico, o médico falou para mim fazer alguma coisa, eu falei, eu tinha bicicleta, tinha um pessoal que já pedalava. E aí eu foquei na minha cabeça, falei, vou treinar para ir ao parecido com o pessoal pedalando. E aí ninguém acreditava. Ninguém acreditava. O pessoal falou assim, você não vai, imagina que você vai. E você pedala, não vai, não vai, você vai te vasqueiro. E aí, não, comecei a pedalar, comecei a treinar, treinar, treinar para ir. Aí fui em Agosto, já comecei, consegui andar com o pessoal, fui bem para caramba. O pessoal, nossa, não acredito, você conseguiu ir. Pegamos três dias de chuva, sofreu para caramba. Já falaram, se você não, se hoje você não pegar, não quiser pegar a bicicleta, eu entendo que você realmente, você passou por tudo que tinha dificuldade com a bicicleta. Aí comecei. E eu já então, aí no treino, já comecei, me abaixou a nível da bicicleta. Quando eu comecei a parte de treino, eu comecei a evoluir, o pessoal começou a falar, você está indo bem, você quer não sei o que, você desce bem, você quer não sei o que. E eu comecei a pegar uma estima só, é bom, é legal, eu estou fazendo um bom negócio. E aí comecei a pedalar, e aí, o que aconteceu? A minha cidade, ela tem mecânico, não tem muita coisa muito específica. E aí eu peguei muita coisa, como eu, na minha profissão, no meu time de segurança, ferramental, já tinha prática. Então muita coisa eu mexo, mexo no meu discleta. Fazia um monte de cagada, mas eu fazia, você tem coisa que resolvia, até ajudava alguém. E comecei aí, o pessoal começou a falar, ah cara, você manja bem, você consegue arrumar a bicicleta, que legal, pedir ajuda, alguma opinião, alguma coisa assim. E eu, sempre vendo coisa no YouTube, lendo revista, vendo um monte de coisa, eu comecei a me interessar cada vez mais para a bicicleta. E ela foi fazendo cada vez mais, guarda na minha vida. Aí eu comecei a fazer uma prova, com o negócio, não tinha que fazer medir, não tinha que fazer nada. Porque eu estava magro, já, mas eu estava... Alimentação, não sei o que, eu comecei, eu fui acordar cedo, aí você fica feliz, você conseguiu botar os objetivos e está cumprindo. E aí eu comecei a me interessar pela mecânica também, pela parte mecânica. Eu tenho um amigo, eu tenho oficia, e eu ficava no cem dele, só a gente não sabe, tem eliminadas coisas. Aí ele começava a fazer alguma coisa, eu estava no palpite, sempre fiz isso, era errado. Era errado, assim, nada. E comecei a pegar a mosca, né? Eu vim para fazer um fiz um dia só, que foi o iniciante, eu vim, fiz um dia e fui embora, cara. Falei, não, vou ter que tentar achar um lugar para ficar aí, né? Eu gostei, até, né? Os professores, todo mundo, atenção, o ambiente é gostoso, o ambiente da escola é legal, é sério, mas também é divertível. Cara, eu me sinto em casa, vou ficar com saudade daqui, todo mundo conversa, vai comer, vai almoçar junto, tem essa área aqui perto, a escola te dá toda a assistência, no que você precisar, em dúvida, às vezes passa alguma coisa na sala de aula, que o aluno tem dúvida, alguns não perguntam, eu falava, não, não, não pergunto, cara, tá aqui para aprender, não é para você, você está fazendo curso, não precisa aprender, se você aprender, você vai perguntar para quem, se alguém souber. E aí, todos, todo mundo atencioso, dando, dando atenção, tuta, vou sentir saudade, estou indo embora hoje, mas, falei minha mulher de telefone, que é para ela, falei, cara, vou ficar com saudade da escola, de ir brincar, conversar com a turma, de se sentir acolhido aqui, né? Então, eu tenho a, a sociedade na Serra Negra, com uma, nessa loja, que tem aquele sistema de segurança, e antena, e aí, eu vou, estou abandonando, e já estou montando a minha oficina, já vou montando a oficina, já comprei algumas ferramentas, vou agora, entrar em contato com os parceiros da Parquetu, para poder, comprar o resto que falta, para ir fazer os pedidos, vai montar, mas, estou montando a minha oficina, já tenho lugar, já tenho o endereço certinho, está fazendo uma reforma lá, eu acho que até, acho que até o finalzinho de, de março, eu acho que já estou, lá, usando a ventalzinha do, do Marctone, sujar o ventalzinho preto, lá, com esse novinho. Procurei para fazer algum curso online, a distância, tem um monte, e aí, eu não ouvia falar muito bem, se não conhece o ferramental correto, e aí, eu procurei, um dia, eu procurei, sobre, mais, exato, mesmo, eu queria fazer o bike fit, na verdade, porque, como, muita coisa que eu odeio, é que você acaba, a configuração básica, do ciclista, na bicicleta, e aí, eu sempre ajudei o pessoal, a comprar bicicleta, falar, ó, você tem que ser assim, estressado, e eu me interessei pelo bike fit, e aí, eu ajudei algumas pessoas, também, a regular, essas coisas assim, e falei, cara, eu vou fazer o bike fit, aí procurei, aí, achei o, esse, enfim, e fui atrás, e é através dele, que eu conheci a escola, ah, daí, beleza, você tem que ter contato com a escola, é fácil, tem que fazer o intermediário, o iniciante, o intermediário, e o avançado, e falei, vou fazer, e até então, não tinha interesse, em fazer uma formação profissional, era só fazer o, esse, esse, a suspensão, e o bike fit, mas eu passei pelo, pelo intermediário, até o avançado, e aí, falei, cara, vou fazer o resto, vou fazer o resto, aí, eu ia comprar uma bike nova, esse dinheiro que eu tava, eu tava juntando dinheiro, pra comprar uma bicicleta nova, pra me melhorar até na prova, essas coisas assim, e aí, eu peguei e falei, não vou me comprar uma bike não, falei, eu tenho a minha bike já, vou fazer um upgrade dela, e eu vou gastar dinheiro depois, e aí, cara, eu vou falar pra você, é um negócio que é meu, né, então, ninguém tira mais, é, eu vim, me, me, fiz investimento, é, procurei, reconhecer, absorver o máximo de informação, então, eu tô saindo, assim, satisfeito, com, com, tendo certeza, do que eu tô, no que eu tô, na formação, que eu tô tendo, que ela é, que ela é, uma formação profissional, né, e, saber que ela vale, o mundo inteiro, cara, então, você tem aquele diploma, que tá ali, é, é uma conquista, cara, assim, é, você fica, feliz, assim, realizado, com uma coisa, que se tornou um sonho, você conseguiu realizar, e você ter, esse conhecimento seu, e saber que é, de uma, 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 uma escola, que é mundial, cara, é, pra mim, é, um nego, acaba uma faculdade, lá, sei lá, e, mas, eu tô, sabendo o que eu quero, entendeu, eu vim pra fazer, uma coisa, sabendo o que eu queria, e cada vez que eu tava aqui, fazendo uma aula diferente, eu, eu, tinha mais certeza ainda, que é o que eu queria, então eu saio daqui, informado, feliz, é, grato, por tudo que fizeram, bom, voltamos então, do comercial, espero que vocês tenham gostado, da história do aluno, semana que vem, quem sabe, pode ser você, então, estamos à disposição aqui, esperando você, pra vir fazer o curso com a gente, tá bom? Vamos lá, Ricardo, vamos continuar? Próxima pergunta, aqui do Jefferson Aquino, estou com uma alavanca, que entra a primeira, e a segunda, porém a terceira não entra, será que a alavanca está com problema, vai ter que trocar? É, é, é muito genérico a sua pergunta, mas vamos lá, eu não gosto muito de fazer, achismo, suposição, mas, tem um sistema da Shimano, que é pra três coroas, a alavanca, e dentro, nesse sistema, tem um botãozinho embaixo, que muda pra duas, se for esse sistema, é só o botão, se não for esse sistema, provavelmente é um problema físico, na peça, então, você tem que trocar. É, que me viu a cabeça, outras situações, mas aí, não vamos falar no achismo, senão, é, é, a pergunta é do André Souza, é, você sabe me dizer, se K7 de 11 velocidades, dá certo em freehub de 8 velocidades? Cara, se for o sistema da Shimano, dá, tá, a maioria dos sistemas da Shimano, serve pra 7, 8, 10, 11, serve, só serve pra 12. Pergunta do Robson Carvalho, tô com uma Specialized, Full Epic Comp, alumínio Aro 29, e ela está com movimento central, press fit BB30, os rolamentos estão bem sujos, pra sacar, devo usar a chave da Park Tool, pra sacar os movimentos centrais BB30? Não, se você bater com a chave, com a BBT 30.3, ela vai quebrar a bacia de plástico do, do, do PF30, o certo é você trocar o rolamento, tá, o certo, desculpa, o certo é você trocar o movimento central inteiro, bicicleta press fit, você não troca só o rolamento do case, você troca, o movimento central inteiro, e o movimento central é, os rolamentos, com as bacias de plástico, você tem que trocar elas inteiras. Exatamente. Próxima pergunta do Roberto Santos, galera, ajuda aí, ajuda aí, lá vem, né? Um cliente tem uma relação, estimando alívio, 2 por 9, e quer deixar uma coroa na frente, qual kit de relação, 1,10 ou 11, teria melhor custo-benefício, ou o que vocês têm, o que vocês já têm montado? E uma última pergunta, 1,12, tem que trocar o Freehub, certo? Não, você pode colocar, exatamente isso daí que eu te recomendar, na sua pergunta, estava alinhando a resposta, na, você pode colocar o grupo NX, da SRAM, que você vai colocar 1,12, e não precisa trocar o Freehub. Exatamente. Beleza, zerou, perfeito, funcionando 100%, redondinho. Pergunta do Gabriel de Andrade, estou montando uma oficina, para começar uma manutenção básica, vocês me indicam comprar, uma maleta de ferramentas, ou chaves separadas? Na verdade, eu não te indico comprar, nem um pouco, nem o outro pouco, eu te indico fazer uma coisa, que vai te, otimizar o seu investimento, absurdamente. Pesquisa de mercado, identificação do perfil do seu cliente, e através disso, você vai saber, quais são as ferramentas, que você tem que comprar, investir, para atender os clientes, que você tem como potencial. Então, você pega, sei lá, 20, 30, 40, 50 bicicletas, de potenciais clientes, verifica quais são as peças, que são mais utilizadas, faz o levantamento, das ferramentas, que se utiliza, para fazer manutenção, daquelas peças, e aí sim, você parte para a compra, vai sair muito mais barato, para você, do que eu falar para você, compra o kit mais completo, da Park Tool, ou compra o kit mais simples, da Park Tool, porque talvez, vai faltar ferramenta, no mais completo, e vai sobrar ferramenta, no mais simples, então, a pesquisa, que vai te mostrar, esse caminho, não eu. E a última, pergunta aqui, do Miguel, Oi galera, para montar um freehub, Shimano Deori, tem algum segredo? Sempre coloca as esferas, e trava, sai tudo da posição, e trava o freehub, tem alguma dica aí? Tem. Tem, não desmontar, é por isso, exatamente por esse motivo, que a Shimano, há um tempo atrás, aboliu a questão, de desmontar a freehub, porque, a manutenção, ela é difícil, trabalhosa, precisa de ferramenta específica, e normalmente, não fica bom. E traz riscos também, né? Traz riscos, então, eles falaram, não vamos mais montar freehub, e pararam com isso, até o micro spline, que saiu agora, que é um sistema, totalmente diferente, do anterior, e que dá muita possibilidade, de manutenção, na nossa aula de intermediário, no modo de intermediário, ou no avançado? No avançado, no intermediário, a gente já, já faz a explanação dele, a desmontagem, e, fala um pouquinho mais, na aula de relação. De avançado, também tem, né? O vídeo. Ah, sim, do, também tem no, na aula de avançado, a gente tem o vídeo, explicando, fazendo a manutenção, totalmente, total, desse sistema, porque o Kaique, que fez esse tópico, então, é um, acho que tem 40 minutos, mais ou menos, o vídeo, que desmonta inteiro, remonta inteiro, explica todos os detalhes, e tudo mais, a gente fez isso, porque, a própria Shimano, tem essa manutenção, é recomendado por eles, que se faça, e a gente segue a linha, do, do certo, então, a gente fez de acordo, com o que o fabricante recomenda. Inclusive, mesmo nesse, novo cubo, chega numa parte, que está escrito lá, gravado, não desmontar, então, até um certo ponto, daí para frente, realmente, a Shimano não, não permite, né? É. Então, essas foram as perguntas, dessa semana. Bom, é isso aí, gente, obrigado, se nós não conseguimos, responder a sua pergunta hoje, fique à vontade, de comentar o vídeo, nós responderemos, o mais brevemente possível, tá? Antes de mais nada, quero também convidar você, para se inscrever no canal, marcar a opção de notificação, compartilhar nosso conteúdo, com outras pessoas, porque quem sabe, a dúvida delas, pode ser a solução, do seu problema amanhã, na utilização da bicicleta. Então, é isso aí, muito obrigado, e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.